Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo da abertura da 18ª Conferência Anual Santander com investidores brasileiros e estrangeiros. Os empresários destacaram a habilidade do presidente em implementar reformas como a da Previdência, a Trabalhista e a Tributária para colocar o Brasil no rumo certo. A mudança da doutrina econômica do governo e os esforços do presidente Michel Temer para reformar o Brasil foram elogiados na abertura da conferência que contou com mais de 300 investidores de 90 empresas brasileiras e estrangeiras. O Brasil passa a ter uma nova doutrina econômica que se inicia no seu governo e que faz com que a gente chegue a um nível de inflação que eu tenho certeza que muito poucos de nós seríamos capazes de imaginar que chegaríamos em tão pouco tempo. De acordo com o presidente Michel Temer, mudar exige um debate franco com a sociedade em que se reconheça as dificuldades dos últimos anos. O presidente definiu o governo como reformista e defendeu as reformas como fundamentais para modernizar o Brasil e colocá-lo definitivamente no século XXI. Além das mudanças já concretizadas, como a do ensino médio, a terceirização e a modernização trabalhista, Michel Temer reforçou a necessidade da reforma da Previdência para a estabilização das contas públicas. Por que ela é importante hoje? Porque digo eu, se nós não fizermos isto por agora, daqui a dois, três anos ela é inafastável. E sobre ser inafastável, inafastável será quando na verdade se verificar que o orçamento só vai existir para pagar vencimento de servidor e previdência social. O presidente também destacou a simplificação tributária, uma medida que vai trazer mais eficiência e menos burocracia às empresas. Será de molde a incentivar o investimento e naturalmente fazer com que aquelas empresas sejam obrigadas em face do cipoal tributário que cobre o país. As empresas muitas vezes precisam contratar 20, 30 pessoas ou mais só dedicadas a esse assunto. Nós queremos simplificar, de maneira que um dia ela possa contratar dois, três e ponto final. Outro tema comentado pelo presidente foi a mudança da meta fiscal deste ano. Segundo Temer, a baixa adesão ao Refis, o programa de refinanciamento das dívidas da União, proposto pelo governo e modificado pelo Congresso, foi um dos motivos que levaram à queda na arrecadação e revisão na meta. Não ficamos apenas na fixação da meta. Nós cortamos, na verdade, 60 mil cargos do Serviço Público Federal. Isso dá uma economia substanciosa para o ano que vem. Assim como restringimos despesas com auxílio moradia, ajuda de custo, etc. E reitero que essa aplicação do teto salarial também vai ajudar muitíssimo. E a revisão da meta fiscal citada pelo presidente em São Paulo causou reações positivas no mercado financeiro. O déficit das contas públicas fixado pelo governo para 2017 e 2018 ficou em 159 bilhões de reais, resultado principalmente da queda de arrecadação. Para economizar, o governo anunciou uma série de medidas, como o cancelamento de reajustes para servidores públicos federais e para cargos comissionados. As alterações ainda precisam passar pelo Congresso Nacional. No mesmo dia em que o governo anunciou a mudança da meta fiscal de 2017 e do ano que vem, uma das principais agências de classificação de risco do mundo, tirou o Brasil de observação e manteve a nota de crédito do país. Indicou ainda que a economia dá sinais de que se estabilizou, enquanto o governo segue comprometido com o controle dos gastos públicos. Nesta quarta-feira, o ministro da Casa Civil ressaltou que a mudança da meta era indispensável. Nós estamos trabalhando ali no limite, foram vários dias em que se buscou ver quais os cortes que poderíamos fazer nas despesas e quais as receitas extraordinárias que podíamos contar. Foram vários, foi mais de uma semana em que esse debate permeou todo o trabalho da equipe econômica e juntamente com o presidente. Portanto, não tem folga não, nós estamos ajustados. As metas fiscais previstas pelo governo para 2017 e 2018 são equivalentes ao resultado efetivado no ano passado, que também foi de um déficit próximo dos 159 bilhões de reais. A fixação das novas metas para este e para o próximo ano precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Para esse especialista em governança, a revisão da meta coloca a questão fiscal do país em evidência para a sociedade. O Brasil precisa encarar efetivamente esse desafio que é voltar a crescer e ao mesmo tempo fazer uma boa gestão dos recursos públicos. Porque o déficit na verdade significa que as nossas despesas são maiores que as receitas. As receitas sempre oscilam, mas as despesas são fixas. Para 2018, o governo terá de fazer um ajuste de cerca de 44 bilhões e meio de reais. Do lado da arrecadação, iniciativas como a antecipação da cobrança de tributos de fundos de investimentos exclusivos, que pode render até 6 bilhões de reais. O aumento de 11 para 14% na contribuição previdenciária de servidores federais, que pode arrecadar quase 2 bilhões de reais a mais. A reoneração da folha de pagamento, que pode gerar até 4 bilhões de reais. Já entre as ações de contenção de gastos, além do adiamento do reajuste de servidores federais, que vai gerar uma economia de cerca de 5 bilhões de reais, Outras ações serão tomadas, como fixar um teto de remuneração para os servidores públicos, que só na folha de pagamento da União deve evitar gastos de 725 milhões de reais por ano. Cancelar os reajustes de cargos comissionados e gratificações. Uma economia de 175 milhões de reais. Essas medidas também devem passar pela aprovação do Congresso Nacional. O governo anunciou ainda uma proposta de reestruturação das carreiras do Serviço Público Federal, que deve conter as despesas com pessoal no médio e longo prazo. Envolve a redução do salário inicial para 5 mil reais e o aumento da quantidade de níveis de progressão. A economia pode chegar a 18 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Esse economista vê com bons olhos o pacote de iniciativas anunciado. É inadmissível uma pessoa no Serviço Público ganhar 60 mil por mês. Uma pessoa que não pode ser mandada embora. São 13 milhões e meio de desempregados no Brasil e nós temos marajás no Executivo, no Legislativo e Judiciário. Isso é inaceitável. A medida do governo está correta e, digo mais, tem que valer para todo mundo. E nós ficamos por aqui. Para rever nossas reportagens é só acessar nosso canal no YouTube. E acompanhe também a nossa programação pela internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.